Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2025, não, 2015 de hoje, sábado 30 de junho de 2012, Jesus Cristo do Homem transformado, é verdade? Vamos às manchinhas. Governo Federal libera 450 milhões de reais para a saúde do Rio, baixada, mais seis supas. Na sessão de mulher, o momento cadinho de Alexandre Borges. Ainda nunca mulher, a nova estrela da família de Marcos. Ó, ainda nada, não, né? Na sessão ataque, Ricardo Gomes, animo Vasco com Carponte. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site de Alvo Chico e com algumas outras, bom, e com a piadinha, é. Nós ficamos, as melhores ofertas para a compra de carro. Promoção cozinha do dia, o seu jornal o dia. Hoje tem ser o meu set da Chalier. E mais, amanhã tem cartela. Juntando sete cês pagando 18, 90, você recebe um... Um duo de frigidez com espátula. E hoje tem ser o meu set da promoção ótica do dia, o seu jornal o dia. Ok? O jornal o dia começa agora. Estas outras notícias de você vai saber, vamos lá. O jornal o dia já está no ar, pra você. Compre o jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar a burguê? Quem quer honrar a burguê? Quem quer honrar a burguê? As coisas têm de ser bem explicadas. Meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu comunguei há três anos. Sim, meu filho, e quais são os seus pecados? Eu comunguei há três anos. Tudo bem, meu filho, eu sei que você comungou há três anos. Isso não é pecado? Conte-me os seus verdadeiros pecados. Padre, eu vou lhe contar bem explicadinho, que o senhor não está entendendo. Eu como um gay há três anos. As notícias, por favor. Sim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Governo Federal libera 450 milhões de reais para a saúde do Rio. Baixada, mais seis UPAs. Unidades vão funcionar 24 horas. Novos postos com tratamento dentário também serão construídos. Investimento foi anunciado pelo ministro Alexandre Padilha. Detalhes na página 10 do dia. Na página 21 da Seção Economia, PIS-BASEP. Confia as datas de pagamento do abono a 21 milhões de trabalhadores. Na página 20 da Seção Economia, geladeira, máquinas de lavar, fogão e imóveis ficam mais baratos por até três meses. Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro, evangélicos avançam, mas a maioria dos brasileiros continua sendo católica. Na página 3 da Seção Rio de Janeiro, desvio de conduta faz comando acompanhar de perto a atuação dos policiais e as UPPs. Na Seção Ataque, Ricardo Gomes anima o Vasco contra a Ponte. Técnico que sofreu AVC, vai a treino antes do jogo de hoje. Fluminense, pega o Náutico. Detalhes entre as páginas 31 e 34 do dia. Na Seção de Mulher, o momento cadinho de Alexandre Bordes. A concorrência está pesada para Noêmia, Veônica e Alexia. Em uma simples voltinha na praia, o galã de Avenida Brasil foi super assediado pelas mulheres. Detalhes nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias. Ainda na Seção de Mulher, a nova estrela da família de Gloria Pires. Aposta da Globo, Antônia Pires de Moraes, irmã de Cleo, vai atuar em Guerra dos Sexos. Ela tem uma boca parecida com a do Orlando Moraes, viu? Um sorriso parecido com a do Orlando Moraes, viu? O marido atual da Gloria Pires. Detalhes na página 40, na Seção de Mulher. Ainda na Seção de Mulher, Moílo Benício dá conselho sobre drogas para o filho. Dizer não faz é pior. Mudanças no rosto de Gretchen são alvos de comentários na web. O rosto retocado da Rainha do Bumbum chama a atenção no iélite A Fazenda 5. Gretchen nunca escondeu que adora alternativas estéticas para manter a aparência jovem. Aos 53 anos, a Rainha do Bumbum vive retocando o corpo e o rosto. Para isso, já recorreu à medicina com diferentes procedimentos. Mais de 10 vezes, segundo ela mesmo já admitiu. Desde que surgiu em A Fazenda 5 da Record, o visual da dançarina, visivelmente modificado, viu alvos de comentários em redes sociais como Twitter, que fazem comparações maldosas com o personagem infantil, fofão, e Voldemort, vilão sem nariz, das histórias de Harry Potter. Analisando imagens dos anos 80, do século passado, da cantora com o atuais, dá para perceber transformações como as maçãs do rosto, mais salientes e a boca bem maior. Preenchimento facial ou injeção de colágeno. Aplicação de Botox e Bioplastia, que é a implante de uma substância chamada polimetilmetacrilato, que harmoniza a forma do nariz, o volume dos lábios, o queixo retraído, a forma da mandíbula, são algumas alternativas contra o tempo. Essas técnicas fazem sucesso aos consultórios e se transformam em soluções mais frequentes para o rejuvenescimento sem plástica invasiva. Mas existem os métodos radicais, como o uso do bisturi, para fazer um processo completo contra rugas e flacidez na pele. O lifting facial, como é conhecido a ritidoplastia, é uma das opções. É possível realizar em conjunto uma blefaroplastia, a correção das pálpebras, e uma lipoaspiração na papada, para eliminar o popular queixo duplo. Com o objetivo de redução de rugas, a cirurgia, que dura em média 2 a 3 horas, deixa uma cicatriz atrás do cabelo, ou atrás do cabelo. E o paciente costuma levar entre 8 a 12 dias para se recuperar. A anestesia local, com necessidade de sedação. No mercado, estima-se que a ritidoplastia custe entre 7 mil e 15 mil reais, dependendo do que precisará ser feito. Mas qual desses procedimentos estéticos Gretchen tenha feito no rosto? Sua Miranda, irmã de Gretchen, garante que não sabe, mas acha que ela vai acabar contando no confinamento do reality show. Gretchen vai acabar falando sobre o assunto da fazenda. Ela sempre foi muito sincera sobre o que faz com seu corpo, mas não sei se ela fez ou não uma nova cirurgia. Ela avalia a Eterna Rainha aos Caminhoneiros. A última vez que Sua e Gretchen se viram pessoalmente foi no começo deste ano, em uma entrevista para o jornalista Adécio Pitininho. Ela estava com a mesma aparência de hoje. Se fez alguma coisa no rosto, não foi algo recente. Garante Sua que começou a carreira junto com a irmã, no final dos anos 70, com o grupo As Minimbrosas. Não, na verdade foi com o grupo As Irmãs Miranda. Aí a Gretchen fez carreira sozinha e as Minimbrosas fizeram sua carreira. Ao contrário do público, a dermatologista... Isso o Raul Gilkin contou, né? Ao contrário do público, a dermatologista Ligia Corgos, um dos nomes mais lembrados quando o assunto é estética facial, também não percebeu diferenças drásticas no visual de Gretchen. Nos encontramos há dois anos em um casamento. Estava ótima. Como não é minha paciente, não posso falar sobre o que ela fez. Limita-se a dizer. Sua Mianda contou que a irmã se submeteu a procedimentos realizados por um cirurgião plástico. Sobre os comentários maldosos lançados na web sobre a transformação de Gretchen, a cantora disse que o público ama sua irmã e que essas críticas vão ter o efeito contrário. Ela vai ficar ainda mais popular. Tem tudo para ganhar a fazenda, avalia. Procedimento de rejuvenescimento, muito usado em Hollywood, segundo o livro Os Segredos de Beleza de Beverly Hills. Como se surgiu? Para a sobrancelha ou olhos. Para a sobrancelha e olhos. Blefa oplastia. Cirurgia plástica das pálpebras. Lift da fonte. Levantamento da testa. E enxerto de gordura. Para bochechas. Midface em inglês. E região dos lábios. Nariz. Lift de face. Ou hit deectomia. Enxerto de gordura. E rinoplastia. Remodelagem nasal. Para a parte inferior da face e do pescoço. Lift da face e do pescoço. Hit deectomia. Aumento de queixo. Enxerto de gordura. Sem cirurgias. Lift a laser. Peelings químicos. Aumento do tecido mole. E preenchimento. Restylane. Juvederme. Perlene. Evolence. Radiesse. E Sculptra. Botox cosmético. Enxerto de gordura. E termás. Outro titã. E agora. A última do jornal André Amorim. A última do jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. A Fazenda. Kretchen toca o sino para deixar o programa. A cantora já havia chorado muito. E pedido. Para sair. Horas antes. Kretchen está chegando ao seu limite físico e psicológico. Dentro da Fazenda da Record. Na manhã desta sexta-feira de 29. Ela chegou a comentar com o Simão. E recebeu todos os sinais de Deus. Para deixar o reality. Ele também chorou muito no colo de Viviane Araújo. Dizendo que não precisaria ir santo. O desespero de Kretchen chegou ao ponto. Que ela tocou o sino. Que simboliza a desistência do reality show. Alguns participantes ficaram assustados com a atitude dela. Mas a rainha do rebolado. Esclareceu que não estava deixando o programa. Em conversa com o Fuxi. Com a assessoria de comunicação da Record. Expliquei que mesmo o sino. Significando a saída dela. A cantora não vai deixar o reality. A Kretchen reclamou de uma enxaqueca muito forte. Tocou o sino e foi atendida. Ela deve ter se enganado. Foi um instrumento para chamar a atenção da produção. Ela não agiu corretamente. Porém não vai deixar o corpo. Neste momento. Ela está até pensando no jantar. Muito obrigado pela companhia. E para a audiência. O Jornal André Mourinho. Edição. É. É. Dois mil e. Trinta. Não. Dois mil e quinze de hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Forte abraço. E até amanhã. Se Deus quiser. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Uma vida abençoada e abençoada. Uma vida abençoada. E um engenical contigo. Assim é. Abba Pai. E viva Jesus Cristo Homem transformado. Viva. J.H. Jesus Cristo Homem. Você Luiz de Jesus Milano. Todo o seu Luiz de Jesus Milano transformado. Fui. E um engenical contigo. 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 A CIDADE NO BRASIL